E salve rapaziada, começando mais um videozão, top aqui com vocês, to aqui novamente pra vocês, velho, trazendo mais videozão pesado, bom, seguinte, vou explicar algumas coisas aqui pra vocês, sobre esse vídeo, o que que tá acontecendo, né, bom, vamos começar aqui, rapaz, lá pra quinta-feira ou sexta-feira, eu comecei a passar muito mal, sabe rapaziada, eu resolvi até nem gravar pra vocês, nem expor muito isso, mas eu vou expor aqui pra vocês, pegando uma virose bem lascada mesmo, não vou mentir pra vocês, e não teve jeito de gravar nada pra vocês, os vídeos que foram lançados aí no canal, eu já tinha gravado, só fui editando mesmo, fiquei de cama, rapaziada, muito ruim mesmo, mas graças a Deus já tô 100%, rapaziada, pronto pra outra, pronto pra gravar vídeo pra vocês, daquele modelão que a gente não pode parar, mesmo eu doente, rapaziada, de cama, tava editando vídeo pra vocês, pra soltar aqui no canal, porque mano, não vou deixar de postar conteúdo aqui pra vocês, fechou? Esse vídeo foi gravado aí, foi o Gilvani que gravou, totalmente créditos, a humildade prevalece aqui, a humildade prevalece, que sempre fortalece aí no canal, eu queria muito tá lá pra gravar esse vídeo pra vocês, pintando a caixa, tudo certinho, mas acabou que eu não tinha tempo, rapaziada, e o horário que ele ia pintar a caixa, era um horário totalmente diferente do meu, e não ia bater as coisas, e basicamente entreguei a câmera pra ele, e foi tudo gravado por ele, as cenas ficaram bem top, tava editando ele agora pra vocês, tá ligado? Tô gravando esse vídeo aqui depois, e eu curti bastante, velho, muito obrigado aí Gilvani, por tá fortalecendo aí o canal, você não sabe tanto que tá me ajudando velho, sério mesmo, top demais, tá ajudando a galerinha aí, porque muita gente tem dúvida de como é pintado uma caixa, de como é pintado o madeiramento, aquele grafite muito doido como vocês sabem, muita gente queria esse vídeo, então resolvi trazer pra vocês, já tava planejando fazer esse vídeo já há muito tempo, surgiu oportunidade, porque o Gilvani tá fazendo a caixa de 4 graves dele, totalmente no acrílico, só o fundo dela que é pintado na madeira, rapaziada, então eu resolvi já trazer esse vídeo pra vocês, bom, vai tá meio confuso aí, a questão do madeiramento, vocês não vão saber do que que é e tal, vai no canal aí, assiste os vídeos anteriores, que tem a caixa já montada, tirou, desmontou a caixa totalmente, pra fazer a pintura aí pra vocês, demorou? No vídeo anterior eu mostro pra vocês o cartão desmontado, a caixa desmontada, e agora a pintura finalizada, mano, a pintura ficou top, ficou chique demais, velho, ficou realmente uma pintura que eu vou te falar um negócio, velho, de outro mundo, e tá aí toda a processão pra vocês, desde a parte comecinha mesmo, até a finalização do verniz, velho, pra quem tinha dúvida aí, vai tá bem esclarecido aí no vídeo pra vocês, fechou? Não é um vídeo falado, etc, mas fique até o final do vídeo, porque realmente compensa, cara, eu assisti e aprendi muita coisa, até mesmo sem muita explicação, fechou? Bom, rapaziada, espero aí que vocês curtem o vídeo, fiquem com o vídeozão pesado aí, e tamo junto, essa semana já vamos voltar com tudo, e a gente não pode parar com conteúdozão pesado, fechou? Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.